Bem-vindo a Mura Baby, mamãe para o seu bebê, tem tudo nessa loja incrível, são três andares. Primeiro andar, confecção, kits coordenados, saída maternidade, tem também para mamãe, camisolas e lingerie, tudo pensando para o seu conforto, kits coordenados, preços incríveis da Mura Baby. Imagina num lugar só, você tem que encontrar de tudo, as melhores marcas, os melhores preços aqui na Mura Baby, confira mais. Segundo andar, olha que impressionante, tem banheiras, cadeirões, tudo isso você vai ver de carrinhos, as melhores marcas do Brasil e do mundo, bolsas, kits personalizados, chupetas, as mamadeiras, as melhores marcas aqui no segundo andar da Mura Baby. Do mercado moveleiro, o que tem de melhor está aqui nesse terceiro andar da Mura Baby, venha conhecer. Tem arquiteto de plantão, é um ateliê para te ajudar a decorar o quarto do bebê, vai ficar lindo, né? Tem muitas opções, nova loja, a Alameda dos Maracatins 1023, está atrás do Shopping Pirapuera, está sim de novidades e de domingo a domingo a loja está aberta, você vai adorar o atendimento. E a Fernanda tem mais para mostrar. Olha isso, Yuri, essa mega loja da Mura Baby, a mamãe fica encantada. Na Mura tem mais de 60 quartinhos montados e decorados com o melhor do mercado moveleiro, arquitetos de plantão, tudo isso chega na porta da sua casa através de transportadora, mamães do Brasil inteiro fazem as compras aqui na Mura Baby, tem bônus, hein? Nas compras acima de 3 mil, o bônus é de 100 reais, nas compras acima de 5 mil, o bônus é de 200 reais e nas compras acima de 10 mil, tem bônus de 500 reais, você pode gastar na loja toda, inclusive em todas as lojas da Mura Baby, é bom demais, mamãe? E aqui no andar de baixo você tem puricultura leve e pesada, bolsas, malas, frasqueiras, carrinhos nacionais e importados, tem muita coisa bacana e claro, preço muito bom também. Olha só que graça, mamãe, mijão de malha a partir de R$ 3,49, tem também bônus e malha a R$ 5,99, todas essas opções aqui, R$ 9,99 e ainda tem macacão e suedino estampado, R$ 19,99, pagando a vista no dinheiro, tem mais desconto, Maria Marcolina 118, Visconde da Baité 63, colado no estacionamento que é conveniado, mamãe, é a Mura Baby, corre pra cá!